Mais um vídeo aqui, dando continuidade daquele vídeo que o carro no 5º 1º, o cidadão colocou esse parafuso, colocou esse parafuso enorme aqui, e encheu de duro-epox para segurar o carro. Então deu vazamento, a cliente toda a família para eu seguir, para eu fazer esse serviço. Eu trabalhei aqui para tirar, mas graças eu tirei, sem maiores estragos na panela. Agora, vou tapar esse aqui com o arrebite do grande, esse arrebite aqui, com o arrebite. Agora vou pegar o arrebite, vou tapar aqui, vou utilizar esse arrebite menorzinho, colocar um outro suporte, e deu um cabo aí, secretária. Um cabo, ou eu posso utilizar, para cá eu posso utilizar esse cabo, tapar tudo aqui, e usar esse cabo aqui, que está legal, vou gastar 4 arrebites, ou usar um cabo desse aqui. Eu só vou usar 2 arrebites, porém, esse cabo aqui acho que é mais caro. Então eu vou terminar esse serviço aqui, o serviço aqui eu cobrei R$ 7,00, R$ 6,00 para colocar um cabo desse, na panela de hoje em dia. Beleza, dá um like aí, faz a divulgação aí, Martão. E os amigos inscritos aí no canal também, dá um like aí, para a divulgação do canal aí, porque ela está meio parada, mas a tendência é aquecer. Aí eu estou aqui, uma casa de ração, e ao mesmo tempo faço minha primeira manutenção em panela. Aprendi aí com o nosso amigo Marcos, mestre. Um abraço. Um abraço. Um abraço.